Agora de assunto, durante a pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele ampliou o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Isso permitiu que os motoristas continuassem dirigindo, mesmo com o documento vencido. No entanto, esta permissão expirou e desde esta última segunda-feira, dia 2 de janeiro, os prazos normais retornaram. Com isso, os motoristas, com a CNH vencida a partir do dia 1 de janeiro deste ano, voltam a ter 30 dias para renovar o documento. Segundo o CONTRAN, o prazo estendido foi criado para evitar filas e aglomerações nos postos de atendimentos durante a pandemia. Dessa maneira, o motorista poderia regularizar o seu documento em até 8 meses sem ser autuado. Lembrando que o motorista que teve seu documento vencido entre maio e dezembro de 2022 ainda poderá se beneficiar dos 8 meses adicionais. Bem, ainda dentro do tema de trânsito veículo, a Secretaria de Estado da Fazenda divulgou o valor da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos para 2023. E como é boa notícia para os motoristas, a taxa caiu de R$ 135,95 em 2022 para R$ 33,66. No entanto, a taxa do IPBA aumentou. É que no ano passado, o valor ficou congelado em relação a 2021. Porém, com a valorização dos carros usados, o valor deste ano seguirá normalmente a tabela FIP. É possível gerar o documento de arrecadação estadual de pagamento, tanto do IPVA quanto da taxa de renovação, no site da Secretaria Estadual de Fazenda, bastando apenas informar o número do renavã do seu veículo. O contribuinte que preferir poderá realizar o pagamento indo diretamente até um agente arrecadador, como nos bancos autorizados. Basta informar o número do renavã no caixa ou no terminal de autoatendimento. Neste ano, assim como ocorreu em 2022, a escala de vencimentos do IPVA, ela terá início no mês de março, se encerrando em maio para quem optar por parcelar. Quem optar por pagar à vista, terá um desconto de 3%. Para você saber qual dia começa a escala de vencimento do seu veículo, basta você acessar nossa reportagem sobre a divulgação da escala do pagamento do IPVA em nosso YouTube, Ondoeste FM Oficial.